Música 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 Serreira, enfermeira da Estratégia de Saúde da Vila Nova Hoje tivemos o dia D de vacinação contra a gripe Recebemos em média 200 pessoas hoje na unidade Entre elas eram idosos, gestantes, crianças e pacientes com doenças crônicas Quero convidar você para que venha vacinar Que se classifica nessa classe de idosos, hipertensas, gestantes Para que venha se vacinar até o dia 9 de maio Todos os postos de João Câmara estão oferecendo essa vacina E a Vila Nova está também convidando você, paciente, hipertense diabético Aqui das Redondenses, para que venham participar da ação do hiperdia, certo? Que vai haver nesta terça-feira, dia 29 Com café da manhã em atendimento de enfermagem Realizando assim um monitoramento para que um atendimento médico Ver como é que está a situação de cada paciente com o uso da sua medicação Brasil Tchau!